Qual é minha amiga e meu amigo que eu mais gosto do Santo Antônio? Qual o nome da minha festa de 18? E aí galera, estamos aqui mais um vídeo hoje com a mais gata das gatas, Lilisa. Apresentei amor. Oi gente, sou a Lilisa, namorada do Victor. Um pouco tímida, né? Então, conta pra eles o que a gente vai fazer hoje. A gente vai fazer aquele desafio que muitas pessoas já fizeram, que é basicamente colocar o fone de ouvido no máximo e a gente tem que adivinhar o que a pessoa tá falando. A famosa tag do fone. Então vamos lá. Nós vamos colocar os airfots. Tá, vão ser seis rodadas, né? Isso, três pra cada um. Isso, aí quem ganhar... Não, é, três rodadas e aí a mão pra casa, no caso. Tá. Você acha que é necessário colocar isso? Acho que não, vou tentar. Ah, coloca um, não gostarão. Vamos colocar um outro fone velho aqui, só pra abafar mais ainda. Olha a música. Não, eu escolhi. Tá bom. Tem que ser uma batidona. Então tudo... Tá, bota no máximo. Tá, se dá? Tô, uai. Tá no máximo? Tá, eu volto. Quer? Falou. A gente vai comer hambúrguer hoje? A gente vai comer hambúrguer hoje? Sim. Não. A gente vai? Não. Não. Tá, não. Você escolhe a música. Pode ser que eu fechei uma sombra, né? Nossa, que coisa feia. Nossa, que coisa amorosa. Deixa eu pensar. Quê? Calma. Qual o nome do meu cachorro? Qual o nome do meu cachorro? Billy. Tá muito fácil. Dá pra ver? Você escutou alguma coisa? Quê? Você escutou alguma coisa? Não, tá só o celular que dá pra ver. Tá 1x1, o Funk não. Eu vou ganhar. Deixa eu trocar essa música. Botar um pancadão. Bota funk. Bota funk. Pode ir? Pode ir. Deixa eu pensar aqui. Vamos pela praia. Oi? Qual a praia que a gente vai primeiro em Búzios? O quê? Qual a praia que a gente vai primeiro em Búzios? Qual a praia que a gente vai primeiro em Búzios? Búzios. O quê? Qual a praia que a gente vai primeiro em Búzios? Não. Repete. Não. Já repeti 3. 3. Errou. Perdeu. Responde. Vai. Fala, último. Fala, último. Não. Fala, último. Fala, último. Não. Não. Qual a praia que a gente vai primeiro em Búzios? Qual a praia que a gente vai primeiro em Búzios? É? É. Já ele vai. Tá. Acho que valeu. Eu perguntei qual a praia que a gente vai primeiro em Búzios. Mas você respondeu certo, né? Vamos pensar num momento difícil agora pra ela. Eu vou mudar, vou mudar que tá muito fácil. Qual é o número da sua sala na ciência médica? Nossa, não entendi nada. Calma, fala mais devagar. Qual o número da sua sala na ciência médica? Calma, alguma coisa em ciências médicas, não é? Repete, dá a última vez. Dá a última. Tá. Qual o número da sua sala na ciência médica? Não entendi, tipo. Tá, isso aqui é alguma coisa em ciências médicas. Qual alguma coisa em ciências médicas? Você perguntou o número da minha matrícula? 0, 0, 198, 220. Tira aí. Era isso? Era o número da minha matrícula? Eu perguntei o número da sua sala na ciência médica. Ah, entendi. Tá, valeu. Não entendi. Difícil. Beijão pro pai. Difícil, é isso. Eu nem falei minha matrícula certa. Não, ele tá roubando. Tá, vou ganhar. O Verraes. O Verraes, o Verraes, o Verraes, o Verraes. Deixa eu pensar aqui o meu pra lá. Tá. Qual é minha amiga e meu amigo que eu mais gosto de San Antonio? Puta que tá. Entendi nada. Qual é minha amiga e meu amigo que eu mais gosto de San Antonio? É a última agora? É. Fala bem devagar. Qual é minha amiga e meu amigo que eu mais gosto do San Antonio? Qual o nome da minha festa de 18? Qual o nome da minha amiga e meu amigo que eu mais gosto de San Antonio? Nossa senhora, como que eu vou saber isso? Tem que dizer uma coisa minha. Não faz sentido isso. Da sua amiga. Não, na moral, essa é a língua. Não, mas você sabe quem é. Não. Quem que é meu amigo que eu mais gosto do San Antonio? Sua amiga e seu amigo? É. Lully? É. Isaac? É. Ah, mas difícil, é não? Não, mas acho que você não precisa acertar. Só tem que falar uma coisa que faça sentido, entendeu? Não, mas eu não entendo nem qual eu perguntei. Ué, eu sei. É a última. É a última. Tá 1 a 1 ainda? 2 a 2. Vamos parar pra hoje. Tá escutando aí? Eu tô. Não, você tá ba... Ah, tá. Tava sem música, né? Tá bom. Deixa eu pensar. Essa é boa. Qual era o número da minha camisa nos Estados Unidos? Que? Legal. Fala mais devagar. Qual era o número da minha camisa nos Estados Unidos? Calma. Eu não entendi nada. Fala mais devagar. Que isso? Tá do lado do seu lado. Você tá botando o olho no meu lado. Que? É a última. É a última. É a última. Fala devagar. Qual é o número da minha camisa... Não, eu sei. É a última. Mas eu não entendi o que você tava querendo dizer, entendeu? Ah, então a gente empatou. Então, 3 a 2 agora. Agora é a sua última. Ah, tá. É verdade. Ah, eu vou ver sim. Eu vou ganhar agora. É. Se eu ganhar, eu ganho. É. Eu acho que é. Não. É. É isso mesmo. Tá certo, o senhor é o chefe. Tá. Fala um país... Espera, repete. Fala um país que eu quero muito conhecer. Hã? Fala um país que eu quero muito conhecer. Não, não, não. Repete devagar. Fala um país... Sabe pra trás. Fala um país que eu quero muito conhecer. Fala um país que eu quero muito conhecer. O que que você tá falando? Fala um país que eu quero muito conhecer. Um país que você quer muito conhecer. Não, não. Me preparando. Confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci o espaço... Maldivas. Mas Maldivas não é um país. É, né? Eu não sei onde fica. Fala um país. Dubai. Dubai também não é um país. Não é? Não, mas eu nunca achei que é um país. Quando eu conheci o espaço... O país que você quer conhecer? Ele tá gritando, velho. Hã? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o país que você quer conhecer. Você quer conhecer... Ah, mas você já foi em todo o país... Ah, já. Fui não. Grécia. Ganhei? Ganhou. Aí, vamos combinar o que eu ia ganhar. O que eu vou ganhar? Não sei. Eu tenho que ganhar alguma coisa, porque eu fui campeão nesse negócio, então fala aí o que eu vou ganhar. Um doce que você quiser. Um doce que eu quiser. Que não seja muito caro. Vai, fala aí. Um doce? Fala. Tá bom, eu quero um desse aqui, ó. Sem mostrar a marca. É nosso doce favorito. É, um biscoito holandês, ele é muito bom, então... Ah, tá mostrando aqui, ó. Então, se quiser me patrocinar também, pode. Então é isso, acabou, né? Acabou. Você ganhou, parabéns. Eu ganhei. Deixa aqui nos comentários se você quer a parte 2, se você quer mais vídeos com essa gata aqui. E deixa o like, se inscreve, segue ela no Insta e vamos que vamos. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.